Outro dia, eu estava navegando pelo YouTube e encontrei um vídeo muito bem elaborado, cheio de efeitos especiais produzidos por um professor, no qual ele explicava o triângulo mágico. O triângulo mágico nada mais é do que uma forma fácil de você obter as equações que relacionam grandezas diretamente proporcionais. Normalmente, é utilizado em física no estudo da velocidade média e no estudo da eletricidade. Lei de Ohm e Lei de Joulin. Aqui, eu vou explicar o caso da velocidade média e mostrar por que o triângulo mágico é desnecessário quando você sabe matemática elementar. De acordo com esta regra do triângulo mágico, se você quer saber uma grandeza, basta que você isole a grandeza que você quer saber e observe a posição das outras. Então, se eu quero saber quem é ΔS, ΔS vai ser igual... Quero saber ΔS, escrevi aqui, sobrou Vm e ΔT. Como sobrou lado a lado, eu escrevo Vm vezes ΔT, lado a lado. Se eu quero saber quem é a velocidade média... Velocidade média, você isola. Sobrou o quê? ΔS e ΔT. ΔS sobrou em cima, ΔT sobrou embaixo. Então, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Eu quero saber quem é ΔT, isolo. Então, ΔT vai ser igual a... Sobrou o quê? ΔS em cima, Vm embaixo. Então, vai ser ΔS dividido por Vm. Ora, esta regra, embora seja muito prática e muito útil para você decorar expressões, ela é uma regra de quem não sabe matemática elementar. Então, se você não sabe matemática elementar, você utiliza a regra do triângulo mágico. Agora, se você sabe matemática elementar e você pode aplicar isso em qualquer tipo de equação, você não precisa decorar este tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo bastante simples e aí volto do exemplo simples para este caso da velocidade média. Por exemplo, vamos supor que você encontre, faça uma conta e chegue na seguinte expressão. 150 multiplicado por x é igual a 30. Ao chegar nesta equação, normalmente, os professores vão explicar para você. O 150 está de um lado multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. Esta também é uma outra forma que eu não gosto de explicar. Eu gosto de explicar a regra da balança. O sinal de igualdade que aparece aqui funciona como uma espécie de balança. O que você fizer de um lado da igualdade, faça a mesma coisa do outro lado da igualdade, que a igualdade não se altera. Isto quer dizer que se você somar deste lado uma quantidade, somar deste lado também, a igualdade permanecerá igual. Se você multiplicar, dividir, tirar a raiz quadrada ou elevar ao quadrado, não importa. Tendo um pouco de cuidado na hora de extrair a raiz quadrada. Ora, eu vou dividir este lado daqui por 150 e vou dividir o lado de cá por 150. Como eu dividi ambos os lados, a igualdade permanece constante. Então, 150 dividido por 150 vai dar 1. Quer dizer, então, que x vai ser igual a 30 por 150 ou vai ser igual a 3 dividido por 15. que ainda pode ser simplificado se você dividir em cima e embaixo por 3. Então, dividindo por 3 vai dar igual a 1 quinto. Ora, professor, o que é que isto tem a ver com o triângulo mágico que foi explicado anteriormente? Ora, vale para o triângulo mágico e vale para qualquer outra situação. Física, que distância percorrida pode ser calculada como sendo ΔS ou D é igual a velocidade média multiplicada por ΔT. E isso é tudo o que você precisa saber. Se você precisar encontrar uma relação direta para calcular VM ou ΔT, basta você se lembrar que isto aqui é um sinal de igualdade e que você pode fazer a mesma operação em ambos os lados da igualdade, que a igualdade não se altera. Ou seja, se você quer saber quem é a velocidade média, basta você dividir ambos os lados por ΔT. Então, se eu divido este lado por ΔT e este lado por ΔT, observe, então, que ΔT dividido por ΔT vai dar igual a 1. e daí nós concluímos que a velocidade média vai ser igual a ΔS dividido por ΔT. Vamos supor agora que você deseje saber quem é ΔT. Portanto, se você quer saber quem é ΔT, basta que você divida os dois lados da equação por VM com o objetivo de isolar o ΔT. Então, dividindo os dois lados por VM, dividir por VM, dividir por VM, VM dividido por VM vai dar igual a 1. Então, nós concluímos que ΔT é igual a ΔS dividido por VM. E daí nós encontramos, então, as três expressões básicas que nós precisamos para os problemas envolvendo distância percorrida. Você pode dizer, professor, mas para o caso de distância percorrida, realmente o triângulo mágico é muito mais eficiente. E eu vou concordar com você. O triângulo mágico é mais eficiente para o caso de você estar trabalhando com velocidade média. No entanto, se você souber a regra geral, que você pode dividir ambos os lados pelo mesmo número que a igualdade não se altera, você pode aplicar isso em qualquer problema, seja distância percorrida, lei de Ohm, lei de Joule, ou em qualquer situação da física ou da matemática que você tenha grandezas que estejam relacionadas de modo diretamente proporcional. A é igual a B vezes C. Qualquer situação que isto aconteça, a regra vale. Se você quer saber quem é B, divida ambos os lados por C. Divide por C, divide por C, que você acha quem é B. Se você quer saber quem é C, você simplesmente pega A é igual a B vezes C. Eu quero saber quem é C. Então, você divide este lado por B, divide este lado por B, que você vai encontrar quem é C. Lembre-se que você sempre pode dividir ambos os lados da equação pelo mesmo número, que a igualdade permanece. E, com isso, você não vai precisar ficar decorando regrinha chamada triângulo mágico. Isto aqui é apenas para quem não sabe matemática elementar e precisa chegar rapidamente em alguns resultados. Esta é a minha recomendação. Utilize esta propriedade toda vez que você estiver trabalhando com equações. Qualquer equação isto vale, não apenas para a expressão da velocidade média. Então, até a próxima dica com o professor Paulo Vicente.